Fala galera, e aí beleza? Ó, vamos ver hoje um tutorial bacana de como desenhar a mascarazinha aqui ó, do La Casa do Papel. Aqui é pra quem é fã, pra quem gosta do seriado. Vamos lá junto? Papel, lápis, canetão na mão. Bom, de início, eu já inicio, é que agora nós vamos fazer um círculo, né, esse círculo que eu tô fazendo aqui, ele vai ser a base pra cabeça da nossa máscara. Depois a gente vai fazer, né, uma pequena forma, onde a gente vai puxar a parte do queixo. Como a máscara é esticada, eu fiz ela praticamente quase que do meio do mesmo tamanho que o círculo. A gente fortalece o círculo. Agora eu tô desenhando a altura da mandíbula. Ela tem uma mandíbula bem marcada, né, o queixo dela, essa parte assim, é bastante marcado. Então a gente vai dando uma crescida aqui, formulando. A câmera tá um pouco tremula, foi minha esposa que gravou e ela tava emocionada ao gravar. Então tá um pouco assim, mas preocupa não, fica mais natural. Fica mais in natura. Agora, esse traço que eu tô fazendo aqui agora, é onde vai pegar a nossa, o capuz da roupa dele, né, do lacar, do papel lá, da máscara. É um lado, o pouco do rosto, e esse outro lado aqui que eu acabei de fazer é maior. Agora nós vamos fazer aqui um, um cruz, um cruz, né, um X no meio da cara. Essa bola que eu tô fazendo é o meio do nariz. Você vai fazer outras formas normais ao redor. As três são iguais, tá bom? O mesmo tamanho, o mesmo arrumadinho. Aqui vão ser os olhos da nossa máscara. Certinho? Vai fazendo com carinho, amor e atenção aí. Agora é a altura da nossa sobrancelha. Uma sobrancelha bem feita, bem delineada, né, feita nos maiores sobrancelistas do mundo. E isso, vai marcando aí, vai fazendo com calma, com paciência, tudo sai. Bom, agora o olho dele é um pouquinho fechadinho. Lembra que nós fizemos as duas formas ovais pro olho? Você dá uma contornada por dentro e depois uma leve contornada na marcação que você fez. Ele também tem a pálpebra do olho, né, um pouco maior. Parece que ele tem uns 20 dias que ele não dorme. Então você dá uma exagerada também nessa pálpebra aí. E você faz a boleta do oi, né, a boleta do zói. Você faz ela inteira aí também pra poder ficar bacana. Exagerou a pálpebra? Arrumou? Dá aquele talento? Isso. Lembrando que você vai apagar isso aqui tudo depois, tá bom? Faz com um lápis bem fraquinho pra depois você passar a borracha branca. Lá onde termina o nosso círculo, você faz uma bola de novo. Que vai ser o meio do nosso nariz. Meio círculo, meio círculo, sobe, sobe. Esse nariz tá pequeno, peraí, deixa eu ver. Maior, pra uma bola maior. Né, no canto do nariz ali também. A gente vai tá fazendo agora o canto do nariz ali também, né, pra poder ficar bonitinho. Arruma. Isso. Nós vamos agora... A boca, ela é um pouquinho tortinha. Lembrando que ela começa no meio da bola do olho do lado de lá e terminou no meio da bola do olho do lado de cá. A barba, o nosso bigode, faz esse contorno. Ela sobe até lá, a pálpebra, viu? Na máscara do rapaz lá, ela vai até a pálpebra. Então você pode fazer essa linha curvilinha. Olha que... Olha que cultura. Curvilinha. Vai saber se você usava isso no nome de Anavida. Coloca lá. Isso. Sobe. Agora a gente volta fazendo o contorno e terminando o nosso maravilhoso bigode. Aqui foram cinco anos só fazendo bigode, tá? Pra poder treinar pra fazer essa máscara pra vocês aqui hoje. A nossa boca é um pouquinho tortinha, tá? Estilo seu madruga, meio de lado. Vamos marcar aqui o lábio. Marcar o queixo. Conferir se tá tudo corretinho, né? Pronto. Você tem o seu esboço aí bacana. Agora nós vamos acelerar o vídeo, porque agora eu vou contornar de caneta preta. Os traços que serão definitivos. Eu peguei uma caneta preta e estou contornando todos esses traços. Pra gente agora começar a dar forma de verdade ao nosso desenho. Certinho? Se você tá ouvindo o barulho de uma moto aí, não se preocupe. É alguma pessoa, algum filho de uma jumenta no meio da rua andando de moto. Mas isso não atrapalha em nada o nosso vídeo. Pronto. Você vai agora só marcando os seus traços. Todos os que nós fizemos com carinho, com amor, com dedicação. Isso. Nariz. Todos os traços que serão definitivos. Você vai marcá-los aqui. Deixá-los bem marcadinhos e bem finalizados. Certinho? Cuidado com a mão. Pra você não passar a mão em cima do desenho. Porque a tinta da caneta pode borrar o seu desenho e aí piora a situação. Então vai com cuidado e sem ficar esbarrando a mão e tudo mais. O que eu fiz aqui em cima na testa agora é a marcação do cabelo da máscara. Não sei se você sabia, mas a máscara tem cabelo. Todos temos cabelo. Exceto aqueles que são carecas, né? Esses aí, infelizmente, não tem. Pronto. Agora eu tô contornando ao redor da nossa máscara. Vamos agora fazer um passe de máscara. Quer ver? Pegou a sua borracha e... Apaga tudo. Tira tudo. Isto. Deixa o seu desenho limpinho. Bacana. Bom, então com o canetão eu vou agora marcar as partes pretas dentro do meu rosto, né? Olhos, sobrancelhas, bigode. Essas partes que são fortes com um marcador permanente. Para permanecer na sua vida. Isso. Você marca direitinho. Cuidado pra não errar, pra não sair da linha, não borrar. Se você seguir esse espaço direitinho aí, você consegue fazer esse desenho ainda melhor do que o meu, viu? É fácil, fácil de fazer e rápido. Um segundo. Bom. Agora eu vou acelerar de novo o nosso vídeo. O que eu tô fazendo aí? Eu peguei um lápis 6B e um esfuminho. Esfumir é um rolinho de papel. Então com o dedo mesmo também você pode fazer isso. Eu agora vou dar profundidade ao meu desenho. Vou trabalhar com luz e sombra, né? Com o lápis 6B eu tô pintando as partes onde tem sombra com esfuminho ou com o dedo ou com o tonete. O que você quiser. Você pode vir depois só fazendo e borrando o seu desenho. Você vai agora trabalhar com essa questão de luz, sombra, profundidade. Essas questões todas que eu vou agora trazer dinâmica pra nossa máscara. Porque é pra ficar uma máscara focada, correta, maravilhosa. Isso. Ele tem umas... Esses bichinhos de quem passa raiva, né? Como é que é o nome? Isso aqui? Ah, eu não sei não. Posta aí e depois você fala como é que eu esqueci. Ruga e lasqueira, lembrei. Pronto. Fizemos nos olhos. Estou agora contornando o nosso capuz, tá bom? Fiz isso à mão livre mesmo. Você pode usar um lápis e depois cobrir se você não tiver tanta técnica, mas você pode ir direto. Agora com o lápis 6B mais forte eu vou sombrear por dentro e o esfuminho. Certinho? Pera aí. Esse cabelo não tá... Esse sombreado não tá parecendo o cabelo da Maria Bethânia, gente? Pensa aí. Todo ao vento. Quem me chamou? Igualzinho. Pronto. Agora, com o piloto vermelho, nós vamos pintar todo o capuz. Por que eu vou pintar em cima? Eu fiz o sombreado e venho com o piloto vermelho por cima. Isso dá uma dinâmica bacana no final do desenho. Você vai ter uma profundidade bem maior. Também um mercador permanente, né? Permanente. Que permanece. Que dura. Isso. Pinta bacana. Tenha paciência. Vamos seguindo aí as nossas orientações. Se você não tá inscrito, se inscreve. Curte. Compartilha. Comenta. Toma água. Um café. Um suco. Faz de exercício físico. Pronto. Assiste La Casa de Papel. Agora, com o preto, contornei, né? Fazendo as minhas extremidades. Vou fazer uma marcação maior de sombra dentro do capuz. Também com ele, né? Algumas expressõezinhas, algumas coisinhas também que são bem básicas. Agora, eu vou botar a assinatura. Correr pro abraço. E tá lindo. Tenta fazer. É tranquilo. É fácil. Vai lá do início. Você vai ver como é que vai ser. De boa. Essa é a nossa máscara. Prontinha. Andula Casa de Papel. Valeu e até o próximo, viu? Tchau. 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 Tchau.